E aí galera do Nerd Rico, aqui é o Marcel, fundador e criador do Santo Papo, do Guerra da Sedução e tô aqui pra dar o meu depoimento sobre o Rafael Cruz, fundador do Nerd Rico. Eu tive a oportunidade de conhecer o Rafa na maratona do Nerd Rico, que é uma coisa meio louca que ele criou pra ajudar as pessoas que estão envolvidas com marketing digital e infoprodutos a estar alavancando as vendas. E no final dessa maratona, quais foram os meus resultados? Eu tive 16 vendas no final dessa maratona, mas tem um pequeno porém. E durante o meu webinário de vendas, o link pro meu produto tava quebrado. E eu só percebi uma hora depois que o webinário havia acabado. Então o que isso quer dizer? Eu poderia ter feito muito mais vendas do que essas 16 vendas que eu fiz. Por conta de um erro super horroroso, eu deixei de fazer muitas vendas. Mas eu não me arrependo não, porque o conhecimento que eu adquiri nessa maratona, eu posso replicar quantas vezes eu quiser. Mas o grande ponto é que houve nessa maratona uma pequena dica. Uma dica que fez toda a diferença no meu negócio. Pra você ter uma ideia, essa única dica que ele me deu quadruplicou o meu faturamento. E assim, uma coisa constante. Apliquei, ela tá ali aplicada. As minhas vendas são quatro vezes maiores. Isso aí transformou o meu negócio. E o que eu posso falar sobre a pessoa Rafael Cruz? O cara é muito foda. Então, Rafa, você é foda. Você é pica das galáxias. Você realmente manja dos paranauê no que você faz, cara. E eu recomendo fortemente que você conheça o trabalho do Rafael Cruz. Porque além de você transformar o seu negócio, você vai ter a oportunidade de conhecer outros produtores de conteúdo, outras pessoas envolvidas no mercado digital. E que ali você pode fazer grandes parcerias. Beleza? Então, um grande abraço aí, Rafa. Você realmente é muito bom no que você faz. E um abraço aí a todo mundo que acompanha o Nerd Rico. Tchau!